Concurso Campinas, Rodrigo Começando aqui, já chega daqui a um like, inscreva-se no canal, continuem com o melhor de tudo, vem comigo. Então o concurso terá aí mais de 200 vagas, serão aí 271 vagas iniciais de até 9 mil, beleza? Então, concurso top, concurso top, os candidatos interessados nos cargos que serão oferecidos aí, né? Já podem começar a se preparar, mesmo antes da publicação dos editais, óbvio, estudar via pré-edital. A preparação é essencial para uma boa colocação, que com isso as chances de ser chamado, né? Disse aí a Secretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Elaine Pereira, beleza? Então são vários cargos, pessoal, agente de educação infantil, 80 vagas, agente de controle ambiental, 15 vagas, agente de suporte em tecnologia, a LTI, né? Uma vaga, tem biólogo, dentista, diversas especialidades, tem engenheiro, intérprete de livros, médicos, diversas especialidades, orientador, pedagógico, professores adjuntos, né? Se conforme professores de outras especialidades, técnico de enfermagem, 50 vagas, a gente fala aqui, só não é enfermeiro concursado, só não é técnico de formagem, enfermagem, enfermeiro também, né? Concursado, quem não quer? Serão 50 vagas para técnico de enfermagem, técnico de saúde e bucal. Então os aprovados receberam aí de 3.641 a... E 62 centavos a 9.443,21 centavos, vai depender do cargo. Top demais. Olha só, já inclui já o valor do auxílio alimentação. Olha o valor do auxílio alimentação, pessoal. R$ 1.249,81. Top demais, pessoal. Top demais. Beleza? A Fundação Vunesp será a Banca Organizadora. Muito cuidado aí com a Banca Vunesp, que aqui no canal tem dicas. Eu também andei falando da Banca Vunesp, porque eu fiz aí os concursos recentes da Banca Vunesp, tomar cuidado que ela está mudando e a forma de comunicação, tá? Rodrigo, mas como é que eu vou estudar para o edital? Estudando pelo último edital, pessoal. Estudando pelo último edital, que é uma das melhores estratégias, tá? Uma das melhores estratégias para você se preparar, tá bom? E vamos aguardar aí, pessoal. Vamos aguardar o edital, o estude, os melhores materiais, link na descrição desse vídeo e comentários. E é isso aí. Fico por aqui, até o próximo vídeo. Fui.